Quanto, quanto, quanto Deixa eu perguntar mais detalhes, assim, nesse sentido Do GDD aí, né Por exemplo, então vocês não tinham Necessariamente um level design definido Vocês tinham tipo as áreas, mais ou menos Assim, quantidade, o tempo Que demoraria pra fazer cada área Mas vocês não tinham, por exemplo, um walkthrough já do jogo Pra mostrar pra publisher Tipo, ah, vai ser esse, esse aqui é o jogo E é isso que a gente vai desenvolver, né Vocês tinham, acabaram que Era um pouco mais superficial Tanto é que vocês conseguiram fazer essas mudanças Assim, de mecânica Por conta de playtest, de prototipagem Mesmo, né É, não, é muito boa a pergunta mesmo Porque realmente, em partes Foi porque a gente levaria tempo Pra construir todo esse walkthrough Tudo mais, assim, a gente também Propositalmente, aí já foi Aquela, por isso que eu falo, né, a gente fala assim O fato de estar no Brasil É, prejudica em várias coisas Mas também aquela manha do brasileiro Também ajuda em muita coisa também, né Então a gente, propositalmente Algumas coisas a gente deixou um pouco superficial Pra ter essa margem de mudança depois Porque o que constava no GDD Tinha que ser entregue Então a gente colocou assim Ah, vão ter três áreas Mas o tamanho dessas áreas A gente não definia muito Porque, dependendo da produção A gente podia aumentar Na maioria dos casos A gente conseguia aumentar Colocar mais áreas Mais detalhes, né Mas se fosse preciso E de acordo com a produção A gente poderia enxugar um pouco Essas áreas Pra conseguir entregar O projeto consistente, né A gente sempre falava lá Que era melhor Você entregar Menos áreas Todas muito bem feitas Do que tentar expandir muito também E ficar aquela coisa, né Mal feita, assim E outra coisa também É que As mecânicas A gente já tinha pensado Algumas já A maioria delas, né De controle de robôs A gente tinha feito já Um planejamento no papel De como isso funcionaria Em tela Controlando e tal A gente só não tinha bolado Todos os puzzles, né Por exemplo Aquela Tem a aranha lá A gente tinha planejado Que ela ia passar Por dentro de dutos Pra poder acessar Novas áreas A gente fez alguns testes Só que Ao longo do jogo Você vai fazendo a mesma coisa Só que modificando A complexidade Você vai somando As coisas também Então algumas coisas Ainda eram em aberto, né São alguns pequenos twists Eu, particularmente Acho bem Bem maduro, assim Essa questão do Menor Mas melhor Do que maior E de qualquer jeito, né Acho que é uma coisa Que algumas pessoas Demoram pra pegar também Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri